O que é o Edward? Você sempre vai ser minha, Bela. Quero que você escolha a mim e não a ele. Confie em mim. Eu confio em você. Eu não confio nele. Se ela escolher a mim, você tentaria me matar? A Saga Crepúsculo. Eclipse. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente.